A pergunta que não quer calar Por que Coringa não é um psicopata? Se todo mundo diz que ele é Eu sou Rafael Basílio, estudante de psicanálise E fiz um curso à luz da psicologia de terapia cognitiva comportamental E esse é mais um Freud Responde Nós estamos fazendo um uso excessivo do nome psicopata Enquanto conceito clínico Qualquer um que comete um crime grave Já é chamado popularmente de psicopata Se tem traços de narcisismo em graus elevados Também é chamado de psicopata Calma, calma, calma gente Muita calma nessa hora Coringa, ele tinha psicose Psicose é completamente diferente de psicopatia Uma grande doutora aqui do nosso Rio de Janeiro Ou se não do nosso Brasil Chamada de Ana Beatriz Barbosa Silva Ela é psiquiatra e escritora Ela diz que psicopata é um nome infeliz O significado do nome psicopata é muito mais profundo do que a sigla Do que a palavra psicopata em si Psico ou psique vem de mente relativamente Patia, doença mental Então psicopatia, psicopata, ela vem de doenças mentais da mente Segundo ela, tudo que um psicopata não é, é doente mental É, faz-me você Psicopatia é um transtorno de personalidade Ele nasceu assim Ele tem um sistema funcional assim No qual ele não tem afeto Não é uma lesão causada pelos acontecimentos Pelas experiências, não É uma desconexão do sistema afetivo cerebral Resumindo, essa é a forma dele ser É a forma dele ver o mundo Então, psicopatia não é uma doença É apenas uma pessoa que tem funcionamento cerebral No qual ele não considera o outro Ele não tem empatia Ele não tem remorso Ele não tem sentimento Ele não sente dor Ele não liga pra dor Esses são os traços de um psicopata Ou de quem tem psicopatia Segundo a psiquiatra Ana Beatriz Já o psicótico O que vem da psicose Já é uma doença mental Essa sim é No qual ele rompe a realidade E começa a ter o que a gente chama de delírio O delírio é um dos traços da psicose Ou daqueles que tem Ou daqueles que são psicóticos O que seria delírio? É quando eu começo a acreditar em uma realidade Que só eu acredito E que só existe dentro da minha cabeça O Coringa desse último filme Está exatamente nesse estágio Ele acha que as pessoas Estão tramando contra ele o tempo todo Agora A psicose, ela tem tratamento? Bom, essa mesma especialista diz Que a psicose, ela tem tratamento A psicopatia, não Essa é uma também das diferenças Justamente porque a psicopatia O cérebro já nasceu com aquele funcionamento Com aquela forma Com aquela maneira Bom, esse é um dos traços Esse é um dos relatos Que nós temos pra afirmar Que esse personagem Coringa Ele não tem Ele não é psicopata Ok? Ele é psicótico Ele vem da psicose Agora O doutor Daniel de Barros Também psiquiatra Ele faz um relato Que é muito interessante Sobre esse último filme Quando você observa Esse personagem no último filme Fica claro que ele não é normal Ele não bate bem da cabeça Meu ponto Diz esse doutor É que o filme Acertadamente Escolhe mostrar Que tal anormalidade Está muito além do alcance Da psiquiatria Tanto é Que logo no início Ele diz para assistente social Que precisa de mais remédios Porque não está se sentindo bem Ou seja O problema ali Não é páreo para remédios Também não é Um psicopata Essa pessoa tem redução marcante Na capacidade de vivenciar afetos Esses quadros Eles apresentam Insensibilidade e frieza E embora o Coringa Seja capaz de homicídio E sangue frio Ele demonstra Genuinamente Ser afetuoso Com diversos personagens E o seu sofrimento Ele é Legítimo Em vários momentos Principalmente Ele demonstra Afeto Ao cuidar da sua mãe Por mais que ele tenha Indiferenças Nós temos relatos De que ele não é Psicopata Mas Ele é sim Um paciente Psicótico Que tem um transtorno Psicótico Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo É mais um Dois vídeos Da série Freud Responde E nesse vídeo Nós falamos sobre Coringa Não é um psicopata Assiste os outros vídeos Nós já falamos sobre Coringa Falamos também Sobre Arlequina Se você gostou desse vídeo Se inscreve no nosso canal Deixa aqui seu like Encaminha Envia Direciona esse vídeo Para os seus amigos E é nóis Então quer dizer Que você não vai Compartilhar o vídeo Então É o seguinte irmão Clica Compartilha E não esquece De dar um like E não esquece